Fala aí, seres humanos! Hoje o vídeo vai ser curto porque é de um assunto que eu tenho ranço. Será que por algum instante você pensou, porra, será que o Fausto tem ranço do seu? Será que ele vai falar mal do cara? Hoje a gente vai falar de Doug Weston, de Apito para Cachorro. E ele é um assunto bastante importante porque talvez você se pegue defendendo absurdos da esquerda que não são tão absurdos assim. Mas talvez a sua opinião também deve ser o meio termo entre o erro que você está cometendo de defender absurdos e o exagero em atacar esses absurdos que levam a mais ódio e a menos diálogo. Porque eu acho que ao invés de ódio deveria haver conscientização e desprezo de determinadas pessoas e de determinados canais. Eu não assisti nada a respeito do que envolve o Adriles, porque o Adriles é uma pessoa de quem eu tenho muito nojo e eu não vou me submeter a assistir nada, a escutar nada da Jovem Pan, eu não vou fazer isso comigo mesmo. Do mesmo jeito que eu não jogo um jogo só para atrair gente para o canal, eu estou consistentemente perdendo seguidores. Por quê? Porque a galera chega aqui e fala assim, para eu jogar BDO, eu falo, olha, parei de tirar conteúdo. E a pessoa se desinscreve e ela tem total liberdade de fazer isso. Eu não vou começar a jogar Lord of the Ark só porque as pessoas querem me ver falando do jogo. Eu vou fazer da minha vida aquilo que eu quiser e aquilo que eu tiver vontade. E fazer o que eu tiver vontade inclui não assistir esse vídeo desse cara onde ele é defendido. Mas se você me perguntar se esse gesto foi nazista, não, ele foi político. O que é um apito para cachorro? Os cachorros eles escutam melhor do que nós. Então determinados sons muito altos a gente não ouve, mas os cachorros ouvem. E é por isso que quando você toca um apito para cachorro, eles escutam em você não e talvez eles fiquem irritados e comecem a latir ou talvez eles venham até você porque você treinou para que eles viessem toda vez que você tocasse aquele apito porque ele ganharia um biscoito. E o conceito de Dog Whistle, ele está explicado em inglês aqui, que você pode ler muito bem. Tem um vídeo do Meteor que fala muito bem sobre isso também, você pode pesquisar. E é basicamente quando você fala para toda uma população, quando você fala em público, mas manda mensagens sobre liminares em particular. E Zeus, me perdoe a licença de usar o seu nome aqui sem a sua permissão no meu canal, mas vamos lá. Imaginem que o Zeus tenha brigado com o Xuxa, por exemplo, e deu uma puta de uma treta e a comunidade de BDO se dividiu entre os dois e está todo mundo levantando ódio para um lado e para o outro. E aí, empolgado no meio do meu vídeo, eu falo aí, fala aí, seres humanos. Isso é um posicionamento político, porque é uma maneira de eu demonstrar um apoio a alguém sem atacar um outro lado. Sem atacar um outro lado. Então, muitas vezes, você quer falar para um povo extremista, mas você quer mandar uma mensagem clara de apoio a um extremista, a um grupo extremista dentro da sociedade. E por que você quer mandar uma mensagem clara para um grupo extremista dentro de uma sociedade? É porque você quer matar um monte de gente? É porque você quer fazer o que eles fazem? Não, você quer o engajamento dos otários. É isso. Você quer o engajamento dos otários. Eu quero ser eleito. Eu quero ser eleito. Para eu ser eleito, eu vou precisar da população pobre do Brasil, que é a maioria. Então, eu preciso convencer negros, pobres, pessoas que não tiveram acesso à educação a votar em mim. Então, eu tenho que me colocar como salvador. A grande parte da nossa população é evangélica. Então, eu tenho que defender os costumes. Perceba como é a população que forma o candidato. É a população que forma o candidato. Se eu for me candidatar como Fausto Nagai, como quem sou, eu sou professor de inglês. Ninguém vai se identificar comigo. Eu vou ter a quantidade de votos que eu tenho de quantidade de visualizações. Isso daqui eu só tive quando eu estava gerando conteúdo de interesse de uma grande comunidade. Mas eu, como pessoa, eu levanto isso daqui de visualização. Então, se eu chego e digo para vocês, olha, votem em mim, porque eu gosto de julgar, eu gosto de pensar sobre a vida. Eu penso em uma sociedade, um pouco mais... eu não vou ter identificação de ninguém. Então, eu preciso estudar primeiro a população para ver quem é que vai votar em mim. Então, eu preciso dos pobres, dos não educados, dos neopentecostais e evangélicos, do cristão, daquele cara que é reacionário, que tem saudade de um passado que nem existe. Mas isso os meus competidores também têm. E aí eu preciso descobrir um outro grupo na sociedade e eu também preciso arrebatá-los. Só que se eu chego, se eu chego para os extremistas da sociedade e falo assim, ó, estou com vocês, hein, abertamente, eu também quero sair matando uma galera aí, hein. Se eu chego e falo isso para conseguir o voto dos caras, o que acontece? Eu perco, para ganhar 0,5%, para ganhar 0,5%, eu perco os 40% que eu tinha de gente que eu já tinha convencido de que eu representava eles e não os outros. Então, o que eu faço? Eu toco apitos para cachorro. Eu mando sinais que eles vão sacar, mas a galerinha aqui que está indo na igreja neopentecostal, que está indo... eles não vão entender o que eu estou fazendo. E é por isso o ranço das pessoas em relação ao leite que o Bolsonaro estava tomando. O Bolsonaro, ele vai lá e toma um leite e fala assim, ó, vou tomar um leite aqui porque é uma coisa que eu sempre faço. Eu vou tomar um leite aqui porque é uma coisa que eu sempre consigo fazer e eu não vou correndo para o banheiro cagar. Não é propaganda de leite, não, ó, eu estou tomando leite para mostrar que eu tomo leite. Isso é um dog whistle porque dentro das comunidades extremistas tem um influenciador lá, não vamos falar Alain dos Santos, tem alguém representando o Bolsonaro dizendo, o presidente está com a gente, o presidente está com a gente, ele está firme com nós e fechado com nós. Vocês vão ver na live, assiste a live de hoje para você ver. E aí chega a noite, está lá o Bolsonaro. Eu vou tomar um leite aqui, não é propaganda de marca nenhuma, não. É que eu tomo leite, gente. Porque leite foi uma coisa que a imbecilidade neonazista usou como argumento para mostrar a superioridade porque eles estão melhores adaptados a viver nesse mundo. Quem toma leite é bezerro, você pode conseguir cálcio de outras fontes. Logo, entenda que, aí assim, o Adrílis é demitido e aí aparece um cara defendendo ele e fala assim, pera, o Adrílis ele sempre dá tchau desse jeito, porque o Adrílis é um tocador de apito. Ele é um tocador de apito. E depois, o Adrílis é o cara que toda vez ele vai lá assim, olha lá os esquerdalhas atacando o Bolsonaro porque ele tomou leite. Olha lá os caras atacando o Bolsonaro porque ele fez não sei o quê. Então, o Adrílis, ele é a representação do cara. Então, existe um arsenal contra esse cara, dele passando pano para apito de cachorro. Logo, se a Jovem Pan não faz isso de demití-lo, se você pegar o ato isolado dele e dar tchau desse jeito, é o suficiente para ele ser demitido? Não. Mas se a Jovem Pan não desse o primeiro passo de mandar ele embora por uma coisa que todo mundo diria depois que era injusto, todo mundo diria depois que é exagerado, abriria espaço para a especulação, para que as pessoas falassem, olha lá, vocês não falaram do monarca? Por que vocês não falam da Jovem Pan também que passa pano? Para esse negócio gigantesco aqui, você escutou alguma conversa nesse sentido? Se você não escutou conversa nenhuma nesse sentido, é porque ela fez um movimento de defesa genial. A Jovem Pan, ela fez um movimento de defesa genial, por quê? Porque agora você não pode gritar para o público e dizer, escuta, se vocês se incomodaram com as coisas do monarca, se vocês se incomodaram com a deslizada do Kim, por que vocês não se incomodam com essa rádio que faz essas barbaridades aqui? E não é só o Adriles, não. Por quê? Por que você não vê ninguém tomando essa iniciativa? Porque essa pessoa imediatamente vai tomar uma invertida. Pera, você está atacando a rádio? Mas a rádio mandou o cara embora. Ah, não, mas mandou o cara embora só para ficar bem. Não, porra. Não precisava nem ter mandado. Está todo mundo falando que o cara não precisava nem ser demitido. Pois é. Agora, é engraçado que quem tradicionalmente assiste Jovem Pan, porque os pais assistiam, porque está sempre passando, porque está na rádio que ele escuta, esse cara, ele acha que a Jovem Pan é centro. Por quê? Porque a Jovem Pan sempre coloca lá o Joel ou alguém para fazer um contraponto e fazer aquela imagem de assim, não, a Jovem Pan escuta a todos os lados. Eu não vou chamar de imbecil, porque se eu fosse desinformado, se eu tivesse acesso somente às informações da Jovem Pan, como era o caso que acontecia em 2010, em 2010 eu só escutava essa rádio. E eu formava a minha opinião baseada nessa rádio. Mas por quê? Porque eu fiquei 10 anos no Japão. Você não pode me condenar por, ao ficar 10 anos no Japão, voltar e não ter ideia do que acontece no cenário político e social do Brasil. Então, depois que eu comecei a me alimentar por outras fontes, eu falei, não, espera, isso daqui não só está errado, como está muito errado. E aí você vê que tem tanta gente que escuta essa rádio há tanto tempo e já tem uma opinião tão consolidada a respeito dessas coisas que a pessoa é maravilhosa, mas ela defende ideais que são podres e ela nem percebe. Ela nem percebe porque é comentarista atrás de comentarista. A pessoa nunca se identifica. Às vezes ela gosta especificamente de um. Ah, Fiusa, eu adoro o que ele fala. E aí você acha que o Fiusa é um cara sensato no meio de um monte de gente que tem uma opinião muito parecida. E, na verdade, você não percebe que o discurso, toda a opinião dada ali, ela é feita para que determinada população pense de um determinado jeito. Por quê? Porque aí quando você coloca um pato ali em frente ao FIET, você manda um apito que convoca todo mundo que já está cansado de receber sinais que levam a determinadas crenças e que geram alguns determinados assuntos. Bom, eu falei que esse vídeo ia ser rápido e por hora já chega, mas estudem o caso e eu não duvido que o Adriles volte, como outras pessoas demitidas pela Jovem Pan, também já voltaram. Agora, mais importante ainda, adianta uma rádio mandar um cara embora e continuar exatamente com os mesmos corbelhos, com os mesmos valores, defendendo exatamente as mesmas coisas? Se você perceber que tem alguém parecido com o Adriles, é porque a rádio não mudou em sua essência. Ela só pegou um para tacar na fogueira, para todo mundo ficar feliz e para ela se proteger. Mas isso daí o Centrão fez com o Lula quando ele foi condenado pela Lava Jato. Bom, por hora é isso. Bom fim de semana para vocês. Um grande abraço.